Oi gente, dessa panela aqui, ó. O que vocês acham que tem nessa panela aqui, ó? Ah, já deu pra ver, né? Eu dourei açúcar, coloquei açúcar e dei uma dourada, coloquei canela em pó, depois coloquei água, né? E depois coloquei uma caneca, uma xícara de arroz, né? Uma xícara de arroz, cru, né? Cru, que eu vou fazer o que mesmo? Hum, arroz, ó. Se eu dourir açúcar, quer dizer que o arroz é doce, não é salgado, né? Então, vamos ver se vai ficar bonito no final, hein? Será que vai ficar bonito? Hum! Tudo muito simples, ó, você doura açúcar, doura açúcar. Se gosta de canela, põe canela, se pode de cravo, você pode pôr um pouquinho de cravo, né? Eu coloquei. Aí depois coloca água, arroz, deixa cozinhar. Depois de cozinhar, você coloca leite em pó, leite condensado ou outro leite, mexe, deixa ferver um pouco e pronto. Muito simples assim. Já coloquei leite gelado aqui e duas colheradas dessa grandona de leite em pó. Agora vou acrescentar metade mais ou menos de leite condensado. Olha, o arroz doce tá ali, gente, ó. Vou desligar, porque já forveu bastante, tá bom. Olha o arroz doce que deu, né? Lembra, eu coloquei açúcar pra dourar, depois coloquei canela, depois coloquei água, coloquei arroz, deixei cozinhar. Aí o arroz tava cozidinho, né? Aí coloquei leite condensado e leite normal de caixa, né? Isso aí. Muito bom, ó. Ficou a cor do dourado e eu coloquei canela. Canela não, perdão. É, canela. Porque eu sempre uso cravo, essa vez eu usei canela em pó. Que delícia, hein, ó. Que delícia, o arroz doce. Que delícia, o arroz doce, o arroz doce, o arroz doce, o arroz doce.